Nós somos do Polo Santo Antônio do Jardim e vamos apresentar a música Nada é pra Sempre. O sonho tá me achar em um acelerio. O amor a fé é a promessa. O amor será, o amor será, o amor será. Nada será, o amor será. Nada será, o amor será. Nada será, o amor será. Neste falta de amor será. Tanta chupa de amor, Tão pouca sinceridade. Quem é que mais sabe? Temos que voltar a viver. Eu cheguei a crer que o prazer não existisse Nada dura pra sempre, ainda mais quando o amor não existe E se um dia o amor surgir, surgirá na hora certa O que for pra ser será, tudo acontecerá E se um dia o amor surgir, surgirá na hora certa O que for pra ser será, tudo acontecerá Tudo acontecerá se for, será Tantas juras de amor, tão pouca sinceridade Quem é que vai saber, temos que voltar a viver Eu cheguei a crer que o prazer não existisse Nada dura pra sempre, ainda mais quando o amor não existe E se um dia o amor surgir, surgirá na hora certa O que for pra ser será, tudo acontecerá E se um dia o amor surgir, surgirá na hora certa O que for pra ser será, tudo acontecerá E se um dia o amor surgir, surgirá na hora certa O que for pra ser será, tudo acontecerá E se um dia o amor surgir, surgirá na hora certa O que for pra ser será, tudo acontecerá Tudo acontecerá, tudo acontecerá Tudo acontecerá